Olá meus pequenos, hoje em nossa aulinha de ciências nós vamos iniciar um novo conteúdo, isso mesmo, porque nós estamos já no nosso terceiro bimestre, nós vamos iniciar um novo conteúdo, o nosso conteúdo nós vamos falar sobre a terra e sobre o sol, muito bem, então a terra é o planeta em que vivemos, é nesse planeta que nós vivemos, no planeta terra, o planeta terra ele gira em torno do sol, e o planeta terra ele pode ser chamado também de planeta azul, sabe por quê? Porque a maioria do nosso planeta é coberto por água, a grande parte do nosso planeta é coberta por água, então por isso ele é chamado também de planeta azul. O sol é a estrelinha que fica bem perto da terra, o sol, e vocês sabem que sem o sol não poderia ter vida na terra? Não, sabe por quê? Porque o sol é fonte de luz e calor para todos nós seres vivos, então sem o sol como era que nós iríamos viver? Iremos viver no escuro, direto, não ia ter calor, então sem o sol não era possível ter vida na terra, Então agora vocês irão realizar uma atividade bem interessante que a Tia Rosiane fez na apostila e tem uma também no livro. Tchau e até a próxima aula!